Música Bem vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina, estamos já na lição número 5 E o título da lição é Cristo e o Sábado Vamos falar sobre esse tema que sem dúvida trae muitos conflitos para muitas pessoas Deus possa nos abençoar e guiar nesse estudo E para comentar essa lição está conosco mais uma vez o Dr. Reinaldo Siqueira Quem é reitor do Salte, bem vindo pastor Obrigado pastor Vamos fazer uma oração para que Deus nos acompanhe nesse estudo Nosso querido Senhor, nós estamos aqui ó Pai Para relembrar aquilo que estudamos durante a semana Olhar a tua palavra e os ensinamentos que o Novo Testamento nos traz sobre Jesus e o Sábado E as importantes lições que tu quiseste nos ensinar através deles Que tu possas conduzir-nos mais uma vez Pedimos por Jesus, amém Quando eu era criança minha mãe quase nos obrigava a comer algumas frutas Algumas realmente eram como uma obrigação comer E outras realmente eram uma delícia Ela nem necessitava nos pedir Por exemplo, para mim era a uva Podia comer, comer e sem parar Mas outras frutas ela tinha que realmente quase nos obrigar Nessa lição falaremos sobre o Sábado Podemos guardá-lo por obrigação ou com prazer Reconhecer que Jesus é o Criador do Sábado E não venho para anular a observância do Sábado Mas para restaurá-lo como símbolo da criação Bem como da redenção Vamos passar a segunda parte do nosso esposo Que é a compreensão do texto Vamos tocar dois assuntos agora nesta parte A natureza do Sábado E em segundo lugar, Sábado para descanso e adoração A pergunta é agora Muitos se referem ao Sábado como Sábado judaico E realmente só para uma nação Ou tem sentido mais amplo? Pastor, nós vemos que a primeira referência no Sábado na Bíblia Ela aparece na história da criação Em Gênesis 2, verso 1 a 3 E quando nós abrimos lá Deus está criando Adão Pai de toda a humanidade E não está se falando aqui de Abraão Ou de Isaac ou de Jacó Que vieram muito depois Então Deus abençoou e santificou o dia 7 Nos diz lá o texto bíblico E por isso Deus Então ele é uma referência que vem para toda Para toda a humanidade Para o nosso primeiro pai E é para todo mundo Como as histórias da criação assim são Então, e é curioso ver que a razão que se dá Para guardar o Sábado Lá nos 10 mandamentos, em Êxodo 20 É exatamente o fato da criação Nós vamos em Êxodo 20 Agora, enquanto buscamos Êxodo 20 Eu me pergunto algumas vezes Quando as pessoas lembram o momento da criação E Deus aí soprando seu nariz A de vida Ele abriu os olhos E a primeira pessoa que viu foi a Deus E agora Deus olha para ele Ele olha para Deus E as perguntas começam a surgir Quem é você? O que eu faço aqui? De onde eu venho? O que é isso? O que é isso? Tudo E agora a pergunta é O que Deus falou agora? Deus lhe falou Adão e lhe disse Eu sou teu criador É mesmo? Sim, eu sou teu criador E para que você não se esqueça disso Eu vou então levantar um monumento Não foi um monumento de pedra Foi um monumento no tempo E então criou o dia sábado Para lembrar o momento esse Que foi o momento da criação Eu acho que o sábado A função dele é essa Porque quando a gente vê Ele diz Lembra o dia de sábado Para o santificar Foi lá que ele falou Que ele ou santificou Nós também temos que santificar Como ele santificou O sétimo dia De seis dias trabalharás E farás toda a tua obra Mas o sétimo dia O sábado do Senhor Teu Deus Não farás nenhum trabalho Nem tu Nem teu filho Nem tua filha Nem teu servo Nem tua serva Nem o teu animal Nem o forasteiro Das tuas portas para dentro Por quê? Porque em seis dias Fiz o Senhor Os céus e a terra O mar e tudo que neles há E no sétimo dia Descansou Por isso abençoou o Senhor O dia de sábado E o santificou Faz referência A Gênesis 2, 1 a 3 Ou seja A razão do sábado é essa E a única razão A pergunta Por que nós descansamos No sétimo dia A única razão Para descansar no sétimo dia É lembrar que Deus É o nosso Criador Não existe A gente poderia descansar Qualquer outro dia da semana Mas descansar no sétimo O dia designado por Deus É para honrá-lo como Criador Segundo o seu mandamento E Deuteronio 5, 15 Aponta também Para o livramento de Israel Da escravidão de Egito É como uma razão Para guardar o sábado Só que também tem Alguma outra implicância Mais O texto de Deuteronômio Se nós vamos Abrimos em Deuteronômio Ele não menciona A criação Repete os dez mandamentos Moisés está aqui Oralmente repetindo Ele não está escrevendo As tábuas da lei Mas daí Quando ele termina Ele dizia Olha, seis dias trabalharás Faz toda a tua obra Mas o sétimo dia é o sábado Nem tu, nem teu filho Nem tua filha Nem teu servo Nem teu aboio Nem teu juramento Nem o estrangeiro Das tuas portas Aí ele adiciona O finalzinho do verso 14 Para que teu servo E tua serva Descansem como tu Porque te lembrarás Que foste servo Na terra do Egito E que o Senhor Teu Deus Te tirou dali Com mão poderosa E com braço estendido Pelo que o Senhor Teu Deus Te ordenou Que guardasses O dia de sábado Então é interessante aqui Que ao lembrar aqui Havia algo revolucionário Que acontecia aqui O sábado é um dia Que lembra Deus Como criador E o criador de tudo Ele é o dono de tudo Sem dúvida E portanto Todo mundo tem direito A esse descanso Até o animal tem Animal de carga Ele não trabalha Mas algo revolucionário O servo Ele era um ser humano Que não tinha direito Na sociedade E agora Ele vai descansar Que nem o Senhor Quer dizer No dia de sábado Você não vai ter O seu servo Levando comida pra você Nem limpando a casa Nem te ajudando Nada Por quê? Porque ele é um ser humano Igualzinho a você E precisa Deus tanto com cada um E precisa de descanso E honrar a Deus Como você precisa honrar Então aqui As pessoas se igualavam A escravidão Desaparecia No dia de sábado Que mesmo Já mostrando A libertação de Cristo Que deve refletir Na libertação De ser humano Também No tratamento Entre um ser humano E outro Assim a libertação Da escravidão Ela é preconizada Aqui na guarda Do dia de sábado A lição também Fala acerca De o sábado Como dia de descanso Qual é o sentido O sábado foi No final da semana De criação Adão foi criado Em que dia? Sexto dia Quantos dias Ele havia trabalhado Para descansar No primeiro sábado? Nenhum A primeira lição Que Adão Teve de aprender É descansar em Deus Deus trabalha E você se beneficia Por isso O dia Começa com a noite Então Exatamente Deus trabalhou Seis dias E agora Adão Usufriu Junto com a sua esposa Das bênçãos Da criação É um símbolo Da graça Sábado O cessar Descansar O que eu faço? Sábado é o símbolo Da graça O que eu preciso fazer Para me salvar? Nada Descanse em Deus Porque Deus trabalha E você se beneficia Essa foi a primeira lição Que Adão Teve de aprender E que nós temos De aprender Na nossa vida também Saber que não é Por nossa força Nem poder Mas pela graça de Deus E o cuidado dele Por nós Por isso Não significa descansar Dormir Deitar-se E passar os dias Na cama Talvez Nunca foi o sentido Do descanso É você tem de sempre dormir Mas acho que não é Passar o dia Dormindo lá na cama Para descansar Mas sim É usufruir esse dia Com Deus Descansando nele E fazendo as coisas Boas que Deus faz Isso que Jesus Vem também ensinar Agora Jesus também Participou dos cultos Naquele tempo A sinagoga Era aberta O sábado E Jesus participava Dos cultos Como era A costume dele Lucas 4,16 Fala um pouquinho Sobre isso Era a costume Jesus Ir à sinagoga O sábado Como era O culto De adoração Na sinagoga Do dia sábado Bom A sinagoga O culto É bem parecido Na estrutura Com que nós temos Numa igreja Que é cantar hinos Orar E ler a palavra de Deus E aprender dela Uma pregação Então essa mesma estrutura Que havia na sinagoga Evidentemente dentro Dos costumes judaicos Mas a estrutura É a mesma Que nós temos na igreja Cantar Orar Estudar a Bíblia Estudar a Bíblia Pregação 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 da palavra de Deus Ouvir a palavra de Deus O ensino também O ensino da palavra de Deus Exatamente Então esse é o dia Mas era um dia dedicado A adoração de Deus Ler a palavra de Deus Meditar a palavra de Deus E adoração é sinônimo De encontro Com Deus Exatamente E a criatura Se encontra Com seu Criador Talvez o mais importante Que aconteça No sábado Não seja As coisas que fazemos Sino o encontro Mesmo Sábado Que é curioso Porque a palavra Santificar É a mesma palavra Que santuário Em hebraico Inclusive um teólogo Judeu Chamado Abraham Heschel Falou assim Deus em vez de botar O seu santuário Primeiro O lugar que ele pôs O santuário Aqui na terra Foi no tempo O monumento Que o senhor falou É um santuário No tempo O tempo então É o santuário É o sétimo dia Agora o curioso Porque ele diz Olha Quando você coloca O santuário No espaço Que nem os A gente é muito comum Nós fazemos Tal lugar Existe um santuário As pessoas Precisam se deslocar Até lá Para poder adorar A Deus E receber a bênção Deus quer nos abençoar Mas o santuário De Deus no tempo Você não precisa Ir até lá Ele vem até você Onde você está Cada semana Se nós estamos abertos A recebê-lo Ele vem para ser Um tempo de adoração E bênção Junto ao senhor Várias vezes Jesus foi acusado De infringir o sábado Especialmente De Marcos 2 23 a 28 Ele foi Realmente acusado Por transgredir o sábado Por quê? Porque as pessoas Têm às vezes Conceitos equivocados De como guardar o sábado Lembra? O sábado Não é o descansar E cessar simplesmente Passaram esse dia Com Deus Usufruindo esse dia Com Deus E imitando a Deus Curar Curar Fazer o bem Visitar os enfermos Anunciar a palavra De Deus Compartilhar Com os necessitados E aqui por exemplo Havia um grupo De discípulos pobres Que estavam com fome E que passavam Pelo campo E aí colheram Espigas de trigo E aí as pessoas Recriminavam Porque estavam colhendo Espigas de trigo Para poder comer E aí eles Botaram o foco Mais no dia do sábado Que no ser humano Imagina Você passando fome O dia todo Você vai usufruir O sábado? Não Eles não estavam Colhendo para vender Eles não estavam Colhendo para ganhar Dinheiro Eles não estavam Trabalhando Eles estavam Simplesmente Satisfazendo Uma necessidade Física Jesus falou Que isso não é trabalhar Porque o sábado É um dia de alegria Sem dúvida Para usufruí-lo E finalmente Por que então Nós devíamos Hacer uso do sábado Não apenas Para Nosso Para nosso Corpo Para nossa vida espiritual Sino para os demais Fazer o bem Curar Visitar Se todo mundo Faria isso Se imagina Como seria Nossa Ação Solidária Da igreja Seria Completamente Diferente Eu acho assim Você Como você para De trabalhar O dia do sábado Te dá realmente Mesmo até Sexta-feira Eu vejo Por exemplo No meu caso Às vezes E tem Muitos De nós Que a gente Durante a semana A gente trabalha Até tarde Da noite Não sei Porque está Preocupado De terminar De escrever isso De fazer aquilo O sábado Chega lá Do pôr do sol Fala Para Aí você já Não tem mais isso E você pode dormir Na hora adequada Ter sua noite De sono Adequado De manhã Despertar Bem disposto E passar o dia Imitando a Deus Isso que é a parte Jesus tem essa dimensão Muito comum O meu pai Trabalha até agora E eu também Meu pai faz bem E eu também Estou impressionado Com aquela declaração De Lenguai Que diz Que o dia sábado Deveria ser o dia Que mais cedo Nós devemos acordar Porque você pode dormir Mais cedo também Porque quando Começa a acordar O sábado Não é o sábado De manhã É o sábado No pôr do sol Da sexta-feira Aí que devemos Descansar fisicamente O dia aproveitar Aquele descanso No Senhor Fazendo o vento Procurando E fazer o dia Sábado de manhã Deus abençoe E às vezes Os maiores problemas Que os adventistas têm Às vezes É o sábado Porque acordam tarde E estão aqui As dificuldades todas E a adoração Se torna uma coisa pesada No de coração Vamos a passar A última parte A penúltima parte Do nosso esposo Que é a aplicação Agora vamos aplicar O que temos estudado Nessas lições Nesta lição de hoje Que tem a ver Com o sábado Quão importante Ter igrejas E quão importante Ir à igreja Por isso Por isso Nos preocupamos Em estabelecer Novas igrejas Em todos os lugares Para que muitos Adoradores Vam para a igreja Não para encontrar Se com os amigos Apenas Para encontrar Se com Deus O desafio maior Não é só Ir à igreja O desafio É sair da igreja Para cumprir Na missão Esse Talvez É um desafio O propósito Do sábado Não é Oprimir Nem restringir Mas proporcionar Descanso Alegria Para as pessoas Um alívio Na correria Da semana Para ter mais Proximidade Com Deus Talvez o desafio Maior Seja Como nós Vamos aguardar O sábado Que não é apenas Deixar de fazer Coisas Sino também Fazer coisas E nós vamos Reconhecemos Reconhecemos Que o dia Sábado É o dia do Senhor Sabemos Quando começa Quando termina Nós sabemos Que Jesus Fazia o bem Curava Tudo isso Nós já entendemos Claramente Agora O que nós podemos Fazer Podemos nos Propor Pela graça De Deus Fazer o bem O dia sábado E assim Tornar o sábado Uma verdadeira Delícia Lembra Aquela fruta Deliciosa Quando nós Tornamos o sábado Uma delícia E quando nós Damos um serviço Especial A Deus E especificamente A pessoas Que precisam De ajuda Que Jesus Fazia isso Podemos nós Tomar uma decisão Este sábado Que Começa Já Em breve Poder ser Uma delícia Para ti Porque não te propões Ajudar alguém Visitar alguém Talvez Animar Alguma pessoa Ou ajudar Uma pessoa Que não conhece A Deus Deus te use Para que o sábado Seja Uma bênção Vamos orar Querido pai Muito obrigado Senhor Pela palavra Que nos anima A não somente Deixar de fazer Não fazer Sino mais Fazer O bem O dia sábado Dá-nos esse privilégio Neste próximo sábado Em nome de Jesus Amém O dia sábado 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 O dia sábado